O que é que é raro, mano? O primeiro que vai ter. O segundo que vai ter. Muitos de pessoas tentaram e não o derrubar... A gente está agora morto! Eu vou errar, mano! Vamos embora. Só arranjar que eu estou comendo. Sai cara, pode passar da porra Agora tem que achar o mecanismo do porta Ainda ganhei o meu fuzil Caraca, que merda E agora, gente? Cadê? Sai voado Vai, 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 vai Antes que a gente é rajado, vai, vai, vai Acelera essa merda aí, ô palhaço Ai, graças a Deus Isso aí Ai, graças a Deus Ai, graças a Deus Beleza, conseguimos Não, 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 não Barca ou caraca Barca ou caraca Então galera, vamos Já saímos ali da área dos bandidos Não, dos caras ali Foi o sufoco Eu tava tentando fazer as escondidas Só que não dava Porque Vou melhorar isso aqui Não dava pra fazer as escondidas porque Não dava pra fazer as escondidas porque Pelo simples fato de Estar de dia Então Isso tira qualquer Chances de uma De uma ação Desse jeito dá certo Então A gente já tá aqui, ó Ah, tá muito escuro isso aqui Não deixava ligado, cara Não deixava ligado, cara Mas tem um aqui só Não tem desse Pô, tá com bastante Bastante Carga, cara Eu também tô testa Tô testa Tô testa Tô testa Tô testa Tô testa Não dá pra passar aqui Tem um geradorzinho aqui, cara Vocês só resolvam na barra Certo Vamo lá Certo Vamo lá Certo Vamo lá Vamo lá Caraca Pula aí Certo Vai vir não? A arma empirrou. Tá, beleza. Com certeza você deita vazio. Nunca tá cheio. Nossa, um escode aqui, velho. Vamos que a gente dá sorte. Pula aí. Esse arte é um pangareca. Caraca, entrou dentro do cara, mano. Caraca, isso aqui tá muito escuro, velho. Tá bom. Qualquer jeito não dá pra ver merda nenhuma no meu. Dá pra ver nada, cara. É, chegamos aí. Tem um maluco aqui, cara. Tem um maluco louco aqui. Olha os amigos dele. É, galera. Eu vou finalizar por aqui que eu vou ouvir o que ele vai falar, né? Tá ligado? Então, galera. Vamos continuar aqui participando do chá da tarde. Vamos lá. Não dá pra carregar ele com a gente. Não dá pra carregar ele com a gente. Não dá pra carregar ele com a gente. Vamos por aqui, sim. Tá. vamos por aqui por onde sairemos saída, saída, saída ah, beleza caraca ah, beleza 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 ah, 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 ah Jesus! Que moeda, cara! O que tá acontecendo? Caraca! Tem uma configuração aqui, cara. O vídeo. Isso aqui dá pra enxergar algum pouco. Não dá pra enxergar nada. Não dá pra enxergar nada. Bom, bom. Vai, meu filho. Eu tô. Caraca, eu tava brabo, cara. Agora a gente volta aí na configuração. Que a radiação, pelo menos aí nesse jogo aí, ela tira energia. Então equipamentos elétricos não funciona. Não tem mais relações. Que que é? Que 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 a gente... Vou ligar ele e essa bateria está zerada. Aqui tem. Aqui. Tomara que tenha. Aí já elimina o problema das aranhas. Pronto, agora é só voltar. Pronto. As aranhas com dias contados. Isso aí galera. Dá uma olhada por aí. Eu estava jogando aqui e notei que a placa de captura não havia capturado algumas coisas. Ela não capturou as últimas partes. Mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Ela não pegou a parte do que eu achei o gerador e que eu abri a porta. Não tem problema. Aranhas! Você está vivo! Estou muito feliz de ver você. E eu só consegui chegar em contato com a Aurora. Eles funcionam. E eu consegui chegar em contato com a porta. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu acho que é melhor naquela... Na CG mas... Aqui está uma merda. Aqui está uma merda. E aí você vai chegar em contato com uma merda. E aí você vai chegar em contato com a porta. Porque a caixa não mantém. Use os pinoculares se você não acredita. Não tem problema nenhum. Ninguém pode. Realmente. Ah, bem. Você fez isso, pai. Esses filhos fizeram. Quando não havia muito secagem. É isso aí que precisamos ir. A senhora falou que a Aurora. A senhora vai ser mais aquilo na minha cama. A senhora vai vir na sua cama. A senhora vai a toda velocidade. Aqui chegou. A senhora vai sair. A senhora vai sair. Prende esse cachorro feio. Man, I gotta tell you, I met this awesome girl here, she's a hot dead gorgeous. Meu Deus, é isso, cara. Não dá pra entrar. Plus, she's pretty understanding. Believe me when I said we're not enemies. Tô com a porta. 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 Prende esse cachorro lá na laje. Senão, se eu for aí, eu vou meter o pau nele. O doente. Bom, galera, já escureceu. Calma, olha o coração, cara. O cara já se apaixonou. O cara já se apaixonou. Eu não gosto desse tipo de água. Olha a força de água já que já fez. Olha a força de água já fez. Tem essa bosta que eles vêm. Uma banda do tamanho de uma casa. É isso. Eu acho que ele nos deu. Essa cegra parece melhor. Então, tu vai na frente. Vai lutar comigo com o Ian Aldous. Cara, é a pique aqui. É, a ponte caiu. A ponte caiu. Você está ali? Estou. 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 O que está acontecendo? Ah, não. Ele não. Está aqui. Onde está? O que está acontecendo? Caraca, cara. Esse bicho aqui é tanto que foi espírito aqui. Está longe do dia. Esse bicho aí, cara, é fogo. Já foi queimado várias vezes. Pera, galera. Pô, ele não corre. Pera, tem alguma coisa aí? Pera, tem alguma coisa? 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 Não é isso aí? Nós acreditamos que estaríamos de volta. Agora, tendo visto a Sorda de Damocles hanging sobre a vália, nós sabíamos que não era para ser. Alyosha está especialmente preocupada. Ele é olga lá. Talvez ele poderá ver com a rádio e salvar as pessoas lá. O que acontece depois? Eu não tenho ideia. Eu estou pronto para nada. Nada, mas uma coisa. Ana, por favor, espere. Sem você eu não tenho nada a viver, nada a sonhar. Se não é para o meu sonho, você não vai ficar bem agora. Arteon, você sabe quando eu encontrei essa foto do Oceano Pacífico? Eu só sabia por alguma razão que nós vamos ir lá no final. Todas essas ríveres, montanhas, deserts, eles simplesmente não conseguem. É o oceano ou bosta. Eu acredito que nós conseguimos fazer isso. Eu fiz. Eu sei, eu vou chegar lá. E se eu precisar de ajuda, você vai lá para mim. Você vai me salvar de novo, não é? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Arteon, por favor, não deixe me encher. É difícil até olhar você. Você e o dedo, não é seu sonho e não é sua confiança nas forças ocupadas. É apenas a dor. Um pedaço estúpido de cimbra no vento. Não em concreto. Um pedaço estúpido. E eu vou te ajudar. Um pedaço estúpido. Um pedaço estúpido. Um pedaço estúpido de cimbra. É um pedaço estúpido de cimbra. Eu vou te ajudar. Vamos dar uma corte. Não deixe de dormir em casa. Se você decidir, Ok, deixe seu trabalho por um momento! Venha para a caixa! Stefan, venha para a caixa! Ok, um momento! Alyosha está aqui. Estou na linha, prometido. Espero que você possa me ouvir. Estou aqui! Estou aqui no hotel. Estou aqui para o hotel! Estou aqui. Estou aqui para a caixa de volta. Bem, temos notícias. E parece que é ruim. Não tivemos nenhum outro tipo de variação. Estou aqui, amigo. Tioca, oi Essa conversa não é simples, acho que Ah Até hoje, o que vimos que esse chocofras é simples errores O que é a problema Alegenda dizia Irradiatível zonas em sombra, mas a vermelha, a vermelha. Hoje, eu encontrei um pequeno A coisa é que os níveis de radiación de novosibirsk novosibirsk são também marcadas como erros. Apenas a dizer, a radiación lá pode estar completamente fora da escala. Nós temos cerca de 500 cliques de Novosibirsk, e a radiación de fora está quase como alto em Mósco. Os filmes são 20 anos. A radiación não pode ser tão alto agora, mas ainda... Novosibirsk é o seu, provavelmente. Então, o que nós sabemos? Eu vou te dizer o que nós sabemos. Artyom e eu irá. Isso não é o outro caminho. Vamos lá. Não, 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 não. Primeiro. Ela é minha filha. Sua esposa. Minha paranoia sobre a ocupação, levou ela naquele barco. E Artyom, com seu sonho... Ele nos tirou de Mósco. A culpa é nossa. É, a culpa é sua, velho. A discussão está fechada. Isso não é uma missão de ordem. Isso é uma missão pessoal, minha e a Artyom. E nós não precisamos de ajuda. Segundo. Nós não sabemos o local exato da medicina. Isso pode ser no centro da cidade. Ou em um dos laboratórios acadêmicos. Sua vida pode ser em suas mãos também. A terceira e a última. Aonde nós podemos ir. O vento vem. e a gente tem uma missão de ordem. E a gente tem uma missão de ordem. A gente tem uma missão de ordem. Isso é algo que não podemos permitir. Você lembra o que o Ayrmach disse? Escudem-se. Um grande museu de tecnologia na cidade de Alcâres. Nós vamos encontrar um novo novo para o Aurora. Então, senhores, suas missões são procurar os acadêmicos de Gorodof Labs e preparar o Aurora para o vento. Crew, se preparar para a missão. Também, nós começamos a monitorar constantemente de radiación e monitorando fora, efetivamente. Sam, sua primeira vez. Sim, senhor. Eu acho que os radiacións lábios lábios são realmente boa notícias para nós. Ah, você quer dizer que não havia ninguém de drogueses ou hospedais? Sim, exatamente. O que é a cidade de Alcâres? O que é, senhor? Não tem que ser. Sim, qual é a situação? O que é a situação? O que é, senhor? Eu acho que você pode amortar a produção. Você tem algumas ferramentas em casa, mas o sujeito é um barco e ele visitá-lo. Nós não estamos atendo exatamente uma festa de dança, eu acho. Quanto tempo nos dá? Um pouco de horas. Não é suficiente, eu acho. É melhor do que nada. Não se preocupe, nós fazemos. Sempre temos. Eu deixo um pouco de guardar para o carro do carro. Tente ficar dentro por tanto tempo que você possa lá. Obrigado. Vem lá. Sim. É, o jeito é isso, galera. Então eu vou encerrar a gravação por aqui, porque eu tenho que fazer algumas coisas aqui que eu tomei na merda.